Salve povo, aqui é o Zelota com mais um capítulo da nossa saga bizantina depois de algumas semanas sem vídeo. Estamos voltando aí com tudo com esse vídeo que vamos ver como foi a quarta cruzada em Constantinopla. O que aconteceu no final do reinado do Aleixo III, teremos a ascensão de um novo imperador, talvez dois. Enfim, vai ter muita coisa, então se prepara aí que hoje o assunto vai ser bom. Mas antes de contar essa história pra vocês, eu peço a todos que dê um tapote no like, compartilhem com os amigos que ajudem mais o canal a crescer e valorizem o meu trabalho. Vocês que são novos aqui, sejam muito bem-vindos, eu trago muito conteúdo de antigo idade e essa é a saga bizantina onde eu conto a história de todos os imperadores e usurpadores bizantinos. Por isso, eu recomendo que vocês assistam aos vídeos anteriores pra poder entender melhor essa história. Caso contrário, vocês podem assistir aí qualquer outros vídeos que estão lá na Videoteca do Zelota com várias sagas e minissagas, todas organizadas em playlists. Me sigam no Instagram, arroba o Zelota, onde vocês ficam sabendo as novidades do canal. Onde participaram das enquetes para escolher os especiais de quarta e também ficar sabendo sempre que os vídeos saírem, caso o YouTube não notifique vocês. Tem o meu quadro do Curta com Zelota, que é um conteúdo extra que eu faço no Acampamento Zelota, que é a nossa área de membros aqui do canal. É só clicar no botão azul embaixo pra ficar sabendo como fazer parte. Vídeos todas as quartas às 20h com os especiais e nos sábados às 17h com a saga bizantina. Sempre com a metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, muito conteúdo sem enrolação. Vamos ao que aconteceu na Quarta Cruzada. Fazendo uma rápida recapitulação do que aconteceu no vídeo anterior, estávamos no reinado do Aleixo III, que utilizava o nome Comeno, e que ele estava tendo vários problemas no seu governo, que ele estava só vivendo uma vida luxuosa e muitos territórios bizantinos haviam sido perdidos para os reinos da Croácia, da Sérvia, da Hungria, enfim, como a gente viu lá no vídeo anterior. Mas um problema muito maior estava por vir, e foi justamente a Quarta Cruzada. Para chegar na Quarta Cruzada, aconteceu uma outra situação que foi o seguinte. Isaac II tinha sido preso, que era o imperador bizantino, sofreu o golpe do próprio irmão Aleixo, que se tornou o Aleixo III, e o filho do Isaac II também chamava-se Aleixo, e também havia sido preso em 1195 após o golpe do Aleixo III. E aí foi feito um pano, que partiu do Felipe da Suábia, que era genro do Aleixo, para resgatá-lo. Então foram contratados dois mercadores de Pisa, que conseguiram libertar o Aleixo e colocá-lo em um navio como se ele fosse uma mercadoria. Então ele foi escondido nesse navio. E esse navio teve como destino a corte do Império Sacro-Romano-Germânico. Então foi feita essa viagem. E quando o Aleixo chega por lá, ele vai dar de cara com o primo do Felipe da Suábia, que era o Bonifácio I de Monferrato, que ele vai conhecer. E o Bonifácio não simplesmente era só o primo do Felipe I da Suábia, mas também ele era o líder da Quarta Cruzada, que já estava em curso naquele momento. Quem conta esses detalhes é o cruzado Roberto de Clário. Bom, mas aí o que aconteceu? Como é que foi esse encontro? E por que aconteceu esse encontro? O Bonifácio, como eu já mencionei, ele era o líder da cruzada que estava em curso. Mas por que ele teria abandonado a cruzada enquanto estava acontecendo? Bom, essa Quarta Cruzada tinha como objetivo ir para o Egito. O objetivo dos cruzados era conquistar o Egito do Emirado Fatimida. Mas eles estavam com problemas, tinham problemas financeiros. Inclusive, essa cruzada vai ser toda por terra, porque os cruzados estavam devendo 200 mil marcos de prata aos venezianos. Essa moeda que era uma moeda utilizada no Império Latino Germânico. Então, para pagar essa dívida, eles começaram a fazer esses ataques, saquear as cidades, para levantar esses fundos para pagar os venezianos, que haviam transportado os cruzados naquela primeira, na terceira cruzada, no caso, como a gente viu ali do Ricardo Coração de Leão e tal. Então, eles faziam esse transporte por mar e acabaram não sendo pagos. Enfim, ficou uma dívida. Então, eles estavam em um cerco, que foi o cerco de Zara, que foi a primeira batalha. Então, o Bonifácio tinha deixado os cruzados lá, combatendo em Zara, e foi até a corte do primo, atrás de fundos para poder pagar os venezianos e eles irem para o Egito. Então, ele encontra com quem? Com o Aleixo, o filho do Isaac II, que vê ali a grande possibilidade de restaurar o trono do seu pai, o Isaac II, que estava preso. Então, ele chega para o Bonifácio e diz, olha, já que você está indo por Egito, eu tenho uma proposta para você. Dá uma passadinha em Constantinopla primeiro, faz só um desvio de rota, eu tenho uma proposta boa. E aí, ele passou a proposta para o Bonifácio. Então, como o Felipe não tinha como ajudar o Bonifácio, o Bonifácio, ele acaba ouvindo a proposta, acha a proposta muito boa, e leva essa proposta até Zara, onde estavam os outros cruzados. Então, a proposta era a seguinte, o Aleixo ofereceu ao Bonifácio 10 mil soldados bizantinos que fariam parte ali da campanha dos cruzados, mais 500 cavaleiros que ficariam estacionados na Terra Santa e 20 navios bizantinos iriam fazer esse transporte por mar até o Egito. Além do mais, ele ajudaria os cruzados a pagar aquela dívida de 200 mil marcos de prata. E, por último, seria encerrada a cisão do Oriente, a separação da igreja cristã bizantina, a igreja grega, com a igreja católica. E essas duas igrejas estariam unificadas sob o comando do Papa da igreja católica. Uma proposta muito boa. Então, claro, os venezianos foram a favor de cara, porque eles iriam receber o débito que eles estavam aguardando ali, essa dívida seria finalmente paga. E a maioria dos cruzados aceitaram essa proposta. Porém, uma parte foi contra, ficou desconfiada que aquela proposta ali era boa demais para ser verdade. Como dizem, quando a esmola é muito grande, o pobre desconfia. E aí aconteceu que uma parte saiu fora, e nesse grupo de nobres que desconfiaram dessa proposta estava o Simão IV de Montfort, que era o conde de Leicester, na Inglaterra. E aí os cruzados chegam no Império Bizantino entre 1202 e início de 1203. E o Aleixo está ali acompanhando os cruzados. E eles chegam até os portões de Constantinopla em junho de 1203. levando o Aleixo. Então eles tentam ali convencer a população a permitir a entrada deles. Que o Aleixo seria o novo Imperador Bizantino e que as coisas iriam melhorar por lá. Mas tinha o problema de que os bizantinos, no caso, população, maioria origem grega, não simpatizava nem um pouco com os latinos. Nós vimos aqui que foram vários problemas antes e durante o reinado do Andrônico Comênico. E aí também a população achava melhor o seguinte. Eu prefiro ficar com o Aleixo III, com esse governo dele, do que vir estrangeiros para comandar o nosso Império tendo um Imperador Fantoche. Isso teria sido ali o que tinha passado na cabeça dos bizantinos. Então eles tentaram convencer a população a derrubar o Aleixo III, mas não deu certo. E o Aleixo III fez o que nesse tempo todo? Para variar, não fez nada. Mas para não dizer que não fez nada, ele teve uma primeira atitude que foi de tentar subornar os cruzados a não invadir a cidade e ir embora com uma quantia que não sabe quanto foi, mas os cruzados não aceitaram. Possivelmente não chegava nem perto do que eles precisavam. Então eles se mantêm ali fiéis ao Aleixo. No caso, o Aleixo, o filho do Isaac, que estava com eles. Então, o único que teve peito de tomar a atitude e fazer alguma coisa foi o genro do Aleixo III, que era o Theodoro Láscaris, que saiu das muralhas de Constantinopla e foi enfrentar os cruzados. Mas ele acabou sendo derrotado e foi preso pelos cruzados. Lembrando que os cruzados eram chamados pelos bizantinos de latinos. Então, latinofobia e aquela coisa toda. Ele vai ser preso e fica na cidade de Crisópolis. Acabou sendo preso. Depois ele sai e vão acontecer essas coisas que nós vamos ver mais na frente. Bom, aí aconteceu o seguinte. Eu consigo fugir no caso. Bom, e aí teve o início do cerco em Constantinopla. E graças ao desgoverno ali do Aleixo III, aqueles 20 navios, lembra daqueles 20 navios que o Aleixo havia prometido aos cruzados. Bom, esses 20 navios estavam apodrecendo no cais de Constantinopla devido ali aos cuidados, ou falta de cuidados no caso que o Aleixo III tinha. E aqueles navios estavam sendo devorados por vermes. Então, estavam completamente inutilizados. E aí, os cruzados acabam invadindo Constantinopla, subindo as muralhas, escalando, sendo liderados pelo Enrico da Dolo, o Enrico da Dolo, enfim, o nome italiano. E aquele era o Conde de Veneza, chamado de Dodd, né? Dodd, que seria equivalente a Conde de Veneza. E eles escalam as muralhas. Vamos ter essa batalha entre os cruzados e os bizantinos. E os cruzados incendiaram boa parte da cidade de Constantinopla, deixando 20 mil desabrigados. E aí, o Aleixo III decidiu criar aquela coragem toda, né? Que ele não tinha, só que não. E juntou ali 17 divisões que foram para o portão São Romano. Esse portão ficava entre as torres 65 e 66. E foi o mesmo portão que, mais de 200 anos depois, seria o alvo do poderoso canhão otomano, né? De Mohamed II, também conhecido como Basili. E aí, o Aleixo III estava em vantagem numérica, mas, como tu sabe, vocês sabem, ele não tinha coragem de fazer essas coisas, né? Ele foi só para fazer uma encenação. Então, quando ele sai com o exército mesmo em vantagem numérica, ele vê os cruzados, ele dá meia volta e entra de novo em Constantinopla. E aí, os cortesões exigiram dele uma atitude de um basileu, de um líder, de um cara que tinha que salvar a cidade. E aí, foi o que ele fez. Ele fez o que ele sabe fazer de melhor. Ele se escondeu dentro do palácio. E aí, ele pegou, na noite de 17 ao 18 de julho, uma das filhas dele, chamava-se Irene, e mil libras de ouro daquele ouro que ele tinha juntado para pagar aquela dívida com o Império Sacro-Romano germânico, mas que não precisou pagar porque o imperador, enfim, bateu as botas. E aí, ele guardou para ele aquele ouro. E aí, ele pegou e entrou em um barco e se mandou para Developtos, na Trácia, abandonando a sua esposa e duas de suas filhas para trás. E aí, após oito anos de confinamento, Isaac II foi retirado da prisão. E mesmo cego, ele é novamente vestido com a púrpura imperial e restaurado como imperador bizantino. Mas, mesmo cego, devastado fisicamente e psicologicamente depois dessa prisão e ter sofrido um golpe do próprio irmão, ele não poderia reinar, obviamente, por estar cego. Então, ele não estava apto para a situação ali, elegível, não pode ser elegível, porque ele não é cargo eletivo, mas, enfim, ele não estava apto para reinar. Então, o Aleixo, que trouxe os churuzados até Constantinopla, é colocado como co-imperador. E aí, ele assume o nome de Aleixo IV, se tornando ali o novo imperador bizantino, mas, tendo ali o Isaac como o co-imperador e também o mesmo conselheiro. E aí, tivemos esse breve reinado do Aleixo IV, que durou de 1203 a 1204. Foi bem rápido. Então, agora, empossado como o novo imperador bizantino, o Aleixo tinha que pagar a sua dívida com os cruzados. Vocês já sabem que ele prometeu muita coisa, a compensa é complicada. O Isaac II, ele sabia que não teria como pagar essa dívida. O tesouro de Constantinopla não era suficiente para pagar a dívida dos cruzados com os venezianos. Então, o Aleixo IV, que tinha feito essa promessa, mas, diga-se de passagem, não foi uma promessa de má-fé, porque ele não tinha ideia de quantos recursos de Constantinopla, no caso, de Bizantos, já haviam caído nos últimos 50 anos. Então, ele não sabia da situação dos navios, que ele prometeu, tudo isso que a gente já viu aqui. Então, ele conseguiu juntar o que ele deu para juntar, que eram 100 mil marcos, metade do valor. Isso ele conseguiu confiscando o tesouro da igreja e também a propriedade de inimigos. Então, para tentar juntar mais uma parte do dinheiro para pagar a dívida, ele saiu em uma campanha contra o seu tio Aleixo III, que como vimos agora, havia fugido para Trácia e havia formado seu reino alternativo pela Trácia. Então, o Aleixo IV atacou algumas cidades da Trácia, saqueou essas cidades para levantar mais fundos para pagar os cruzados. mas aí melhorou um pouco a situação, porém, outros problemas começaram a surgir, que eram as tensões entre os cruzados, que eram latinos, e a população grega de Constantinopla. Então, começou a ter uma tensão muito grande entre os dois lados, principalmente partindo do lado da população de Constantinopla, que não estava aceitando essa presença dos cruzados, além de serem latinos, também tinham destruído boa parte da cidade. Muita gente ficou sem teto por causa disso. E aí, em 1203, em dezembro desse ano, 1203, a violência explodiu Constantinopla. Então, a população de Constantinopla queria tirar a vida de qualquer estrangeiro que eles pudessem colocar às mãos. E aí, foi quando os cruzados perceberam que Aleixo IV não iria cumprir com a sua promessa. E foi que ele, pressionado, disse, não farei mais do que já fiz. Então, depois do que ele fala isso, a relação com os cruzados fica muito tensa e, além do mais, a sua impopularidade cresceu muito em Constantinopla, com a população grega e com o próprio pai. O Isaac II, ali, velho, cansado e ressentido de estar, voltou ao trono, que era o que ele queria, mas tem que reinar com o filho. Então, ele começou a espalhar boatos a respeito do Aleixo IV, dizendo que o Aleixo IV gostava da companhia de homens depravados, para ver se dava uma queimada no filme do filho. E o cronista, Nisetas Coniates, que era o cara que fez vários relatos desse período, da história do Pérez Antino, ele também fez uma crítica ao Aleixo pela proximidade que o Aleixo tinha com os cruzados e também por estar vivendo uma vida de luxo. Na verdade, trocou o imperador, mas a atitude não tinha mudado muito. E aí, no início de janeiro de 1204, Aleixo IV tentou se livrar dos cruzados. Ele não tinha como pagar a dívida, a tensão estava grande, então ele pega daqueles navios que estavam estragando, 17 daqueles navios, coloca fogo naqueles navios com material inflamável e lança esses navios em direção à frota veneziana. Mas os venezianos conseguem conter aqueles navios e escapam da destruição de sua frota. Bom, então tivemos a queda do Aleixo IV. Como foi que aconteceu isso? Foi o seguinte, no final de janeiro a população estava revoltada com o Aleixo. então eles resolveram encontrar um novo imperador. Então dentro das pessoas populares eles fizeram uma seleção que durou três dias para ser escolhido o novo imperador. E essa escolha seria feita independente se o cara quisesse ou não. Então depois dessa seleção ser feita eles escolheram um homem chamado Nicolau Canabo que caiu ali nas mãos dele ou no colo dele a posição imposta de imperador. Ele não queria. Ele teve o apoio da igreja da população teve apoio de militares enfim tinha tudo para ser ali o imperador e ter o apoio de todo mundo. Mas como ele não queria assumir o cargo ele se mandou ele fugiu e se confinou na basílica de Santa Sofia e ficou por lá sem querer saber do assunto fugindo de todo mundo. E dizem que ele reinou por 11 dias apesar dele nunca ter chegado a sentar no trono ou ter utilizado as vestes imperiais. Aí neste momento surge um novo personagem que era o Aleixo Murtizuflio. Bom ele tinha esse nome Murtizuflio devido a um apelido pode ser por conta das sobrancelhas grossas que ele tinha ou pelo fato de ser uma pessoa sombria acredito que as duas coisas mas enfim então ele também carregava o sobrenome Ducas mas não se sabe se ele realmente fazia parte da família Ducas que havia reinado Constantinopla havia reinado o Império Bizantino durante uma dinastia e aí esse personagem o Aleixo Murtizuflio ele é procurado ali pelo Aleixo Quarto para tentar reatar as relações com os cruzados estava tenso o Aleixo estava sendo ali atacado pelo povo pelos cruzados estava complicada a situação dele então o Aleixo Murtizuflio eu vou chamar ele de Aleixo Ducas para ficar mais fácil ele acaba fazendo o que ele trai o Aleixo Quarto ele prende o Aleixo Quarto e o Isaac Segundo fazendo assim um trabalho que facilitaria a vida dos cruzados e da população então ajudaria os dois lados e aí depois dessa prisão que aconteceu na noite de 27 de janeiro de 1204 Alguns dias depois da prisão o Isaac Segundo acabou falecendo ou foi de velhice ou possivelmente envenenado existe uma terceira possibilidade também que foi de choque bom por que? porque no dia 8 de Fevereiro o Aleixo Quarto foi estrangulado na prisão então ao saber do estrangulamento do filho o Isaac teria ficado em choque e teria falecido então sabe se ele teria falecido antes ou depois do Aleixo Quarto bom e aí o Aleixo Ducas é empossado novo imperador e ele usa o nome de Aleixo Quinto bom durante esse breve reinado do Aleixo Quarto os territórios bizantinos que ficavam ao longo do Mar Negro declararam independência dando origem a um novo império chamado de Império de Trezebonda esse império ficava na região do ponto e ia até o sul da Crimeia esse império esse território Trezebonda só para recordar para quem assistiu o vídeo sobre o Reino do Ponto lembra-se que Trezebonda foi uma das cidades mais importantes do Reino do Ponto esse reino foi fundado no ano de 1204 tendo como primeiro imperador Aleixo Mega Comeno que havia fundado esse império junto com o irmão dele Davi e esses dois eram netos adivinhem de quem Andrônico Comeno eram os últimos membros masculinos remanescentes da família do Andrônico Comeno e aí eles fundaram esse império de Trezebonda que é considerado o império sucessor do império bizantino os bizantinos não tinham como retaliar ou tentar fazer alguma coisa a não ser reconhecer a formação deste novo império então teremos mais problemas que vai ser durante esse reinado do Aleixo V bom espero que vocês tenham gostado que vocês tenham entendido estarei retornando com o Reino do Aleixo V no próximo sábado e na quarta feira teremos lá a segunda parte da história do Reino de Edom então quem quiser assistir o especial na verdade o curta com o Zelota estará disponível na área de membros é só chegar lá que você pode assistir beleza então eu vou ficar por aqui um abraço do Zelota até quarta falou pessoal tchau tchau